Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer. Bom rapaziada, e acabou de chegar aí o novo evento no DLS, que está intitulado Torneio Comemoração. E nele temos aí seis equipes, o PSV, o Ajax, o Feyenoord, o Benfica, o Porto e o Sporting de Portugal. A recompensa, para quem quer moedas aí no jogo, vale muito mais a pena do que o torneio anterior, que só pagava 575 moedas. Esse aqui, se você vencer o torneio, você consegue aí um total de 2180 moedas só de recompensa. Fora também aqui que os técnicos também alteraram, né rapaziada. Olha, antes, no torneio anterior, ganhava dois técnicos técnicos na segunda colocação e um técnico preparo físico na terceira colocação. Agora inverteu, são dois técnicos preparo físico na segunda colocação e um técnico técnico na terceira colocação. Bom, a questão é, qual time dentre esses seis devemos escolher? Qual time dentre esses seis é o melhor time para escolher para o evento? Bom, eu listei aqui o rank de overall nos jogadores titulares, rapaziada. Mas lembrando, não é porque o time tem um rank mais alto aí no overall titular dos jogadores, que significa que ele é o melhor time. Também está relacionado à formação, aí vai depender da formação que você mais gosta de jogar. Também depende dos jogadores reservas, rapaziada. Os reservas também fazem muita diferença e também depende das estatísticas dos jogadores. No entanto, jogadores reservas e estatísticas dos jogadores eu não consigo saber, pelo menos por agora, rapaziada. Então, eu listei aqui o rank apenas relacionado ao overall, a média de overall do time inteiro nos titulares, rapaziada. Fiquem aí com o rank. Na sexta e última colocação, rapaziada, temos aí o Feyenoord, que contém sete jogadores comuns e tem como destaque aí o Sinisterra no overall 75. A média de over do Feyenoord está aí em 70,9. Na quinta colocação, temos o time aí do PSV em Doivre, que também atua na 4-5-1, assim como o Feyenoord. Particularmente, é uma formação que eu não curto, não gosto dessa formação. Contendo aí quatro jogadores comuns e com a média de overall do time de 71,4. Bom, o próximo time é o Sporting, de Portugal, e já dá um baita salto aí na média de overall. O Sporting tem aí 73,1. O Sporting, que contém aí na formação 3-4-3, não tem nenhum jogador comum. E como destaque do seu time, temos aí o Coates e o Palinha. E na terceira colocação, temos aí o Porto, que não tem também nenhum jogador comum. Atua na 4-4-2, numa boa formação também. Como destaque do seu time, tem ali o Otávio, com 77 de overall. E o Porto é levemente superior na média de overall do time titular ao Sporting. O Sporting contém 73,1, já o Porto, levemente superior, contendo aí 73,6, a média do seu overall de time. E na segunda colocação, para minha surpresa, rapaziada, eu achei que na média de overall do time titular, o Ajax estaria em primeiro, mas não, ficou em segundo, rapaziada. E o Ajax tem aí como destaque no seu time o Haller, atua na 4-5-1, uma formação que, como eu disse, eu não curto muito. E tem bons jogadores aí, o Onana, o Antônio, o Tajik, também é muito bom jogador. É um baita time, eu recomendo para quem quiser jogar aí o torneio, usar o Ajax ou o primeiro colocado. E antes da gente analisar o primeiro colocado, o Ajax contém a média aí de overall de 75,4, rapaziada. E na primeiríssima colocação, temos aí o Benfica, que como destaques aí do seu time tem o Grimaldo, o Baile, o Everton Cebolinha, o Ferreira Silva e também o João Mário, rapaziada. O Benfica aqui atua aí numa 4-4-2, é uma formação que eu curto jogar com ela. E sua média de overall no time titular é levemente superior à do Ajax. Do Ajax é 75,4, já a do Benfica fica em 75,6. Ou seja, muito próximo ali os dois times na média de overall dos jogadores titulares. Bom, rapaziada, tendo em vista os times aí, eu aconselho mais o Benfica ou o Ajax, pois nos overalls ali titulares são bem superiores aos outros times. No entanto, rapaziada, como os times não são tão distantes um do outro ali no overall, né, rapaziada, vocês podem escolher qualquer time, galera. Exceto o Feyenoord e o PSV, que ficam bem atrás dos outros. Mas se você quiser escolher o Sport para jogar na 3-4-3, pode escolher. Acho que dá sim para ganhar com o time do Sport. E se quiser escolher o Ajax para jogar na 4-5-1, também dá sim para ganhar com o time do Ajax. Se quiser escolher Benfica ou Porto, apesar de eu achar o Benfica superior ao Porto. Mas caso você torça aí para o Porto e quiser escolher o Porto, dá também para ganhar com o Porto. Como eu disse, rapaziada, só o overall não importa. Também temos que saber as estatísticas. As estatísticas, eu não sei muito bem as estatísticas, exceto a de alguns jogadores do Ajax e do Benfica. Do Benfica eu sei que o Darwin Nunes, apesar de ter um overall bem baixo, 74 de overall, ele tem ótimas estatísticas, rapaziada. O Cebolinha, para fazer ali a ponta, a linha de fundo, é um cara rápido, dá para fazer tranquilamente. No Ajax, tem o Haller ali, que tem 85 de finalização. Tem também ótimas estatísticas para um jogador daquele nível, rapaziada. Tem o Anthony, que é muito rápido também para fazer a linha de fundo. O Tadik também é rápido para fazer a linha de fundo. O problema do Ajax mesmo, eu acho que está no quesito da formação. E, para quem gosta de jogar na 3-4-3, também dá para jogar com o Sporting. Inclusive, o Sporting contendo o melhor zagueiro dentre todos esses times que foram citados, né, rapaziada. E só para ressaltar o quanto as estatísticas são importantes, o Otamendi, que tem 75 de overall, é um dos piores zagueiros do jogo, pois o cara tem 50 de velocidade, rapaziada. Eu acho que eu vou de Benfica para esse torneio, mas com certeza eu vou tirar o Otamendi do time. Nem que eu improvise alguém ali para jogar na zaga, mas o Otamendi não dá, rapaziada. Mas, deixa aí nos comentários, rapaziada. Qual time vocês pretendem escolher para participar do torneio? Quero saber se vocês estão comigo ou se vão escolher outros times. Acredito que vai ser um torneio bem mesclado aí entre os times, né? E lembrando, hoje, por volta de umas 6 ou 7 horas da tarde, vai ter live aí no canal, beleza, rapaziada? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, fui e até o próximo vídeo.